Chang deixou claro que o uso indevido dos dados podem resultar em contato direto indesejado ou até mesmo danos físicos. Anteriormente, você poderia solicitar a exclusão de informações pessoais e financeiras apenas em casos de potencial roubo de identidade ou ameaça à integridade física. No blog da empresa, Chang explica que qualquer pessoa pode enviar uma solicitação de exclusão de dados. O ideal é ter uma série de links de internet ou URLs onde se encontra a informação a ser apagada. Segundo a empresa, também seria ideal incluir capturas de tela na solicitação onde as informações a serem removidas possam ser vistas. Ao receber a solicitação, avaliaremos todo o conteúdo da página da internet incluída no formulário, principalmente para garantir que, ao excluir essa informação, não afetamos o conteúdo útil, como um artigo ou notícia, explica. Por esse motivo, o portal esclarece que algumas alterações não podem ser concluídas. Se o conteúdo aparecer em sites de registro público ou pertencer a um governo, nesses casos não poderemos fazer nada, acrescentou. Entre as modificações que o formulário incluiu nesta atualização, é possível excluir senhas que estão em aplicativos de gerenciamento de senhas. Na América Latina, os países mais afetados pelo roubo de identidade e de dados, muitos deles por informações disponíveis na internet, são Venezuela, Colômbia, México e Brasil.